Pela primeira vez eu vou dizer uma cunha triste. A cunha na minha casa. Vem conhecer com a gente a realidade do circo do Espírito Santo. Vem com nós. Estamos chegando aqui no circo, circo mágico, circo do mandioquinha, a menina com a cobra. Eu gostaria logo que eu botasse a cobra em você pra ver se você... Não, não, obrigado. Hein? Obrigado, tá muito bonito nela. Coloca aqui, moça bonita, essa cobra nele aqui pra ver. Não precisa não, obrigado mesmo. Não, bota a cobra nele, bota a cobra, bota a cobra, não tem pena não. Dá um nó, dá um nó na cabeça dele. Não, não, não precisa, não, não precisa. Não, não precisa, não para. Para, não, tá bom. Para, por favor, não faz isso. Precisa, precisa, não faz isso. Gostou da cobra aí? Não, não sei não. Ela é bonita, dá um beijo, bota a cobra. Não, 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 não faz isso. Não faz isso, não é boa. Ela botou aqui, velho. Entrou aí atrás? Não era aí que você queria que ela entrasse? Não era? Não. Obrigado. Bota nele também, ele gosta. Ei, mas... Bota pra lá, bota pra lá, bota pra lá. Não bota pra cá, não. Pelo amor de Deus. Rapaz, é liso, bicho. Ei. Bota isso pra lá, homi. Pelo amor de Deus. Faz isso não, mano. Tá vendo, é que é? Mesmo com toda a dificuldade que você está vendo no circo, a gente vê muita alegria, né, Fábio? Como a dessa criança. É, vai ter que ser alegre, né? Tem que ser feliz. Tchau, tchau, tchau. Amém. E essa é a realidade do circo, só que a gente não pode parar, a gente tem que continuar com o circo, porque o circo é a nossa casa, é a nossa alegria, é a alegria das nossas crianças, da nossa família. Teve uma senhora, mas ela falou assim, nossa, eu entrei tão triste no circo e saí feliz, então pra mim ali foi a maior felicidade que eu ganhei, então foi muito bom. Cada furo na lona pode representar uma cicatriz, mas cada aplauso é mais estímulo pra cada um desses artistas dar o verdadeiro espetáculo. A cunha, na minha casa, porque o circo não pode parar. Aplausos